Olá a todos que nos acompanham, houve então na verdade a expansão do grupo que vai receber a vacina meningocóstica ACWY. A gente vai conversar com a Gisele Scatula, responsável técnica de imunização da Secretaria de Saúde de Poços de Caldas, que vai trazer outras informações para a gente dessa expansão. Por que dela, Gisele? Na verdade o Ministério está com um quantitativo de doses da vacina meningocóstica ACWY disponível até o dia 31 de julho e então com isso eles ampliaram os grupos de vacinação. Essa vacina que protege contra meningite meningocóstica também, porém ela tem mais sorotipos do que a C que já era ofertada, já é ofertada no calendário. É uma vacina que a princípio era só ofertada para adolescentes na rotina de vacinação. E aí devido então a esse quantitativo que o Ministério tem, ele ampliou os grupos prioritários para receberem essa vacina temporariamente até dia 31 de julho. Quem vai receber? Esses grupos são as crianças de 3, 5 meses e 1 ano que no calendário recebiam a meningocê, vão receber a meningocê agora. Além delas, os adolescentes de 15 a 18 anos que porventura não tenham recebido a vacina ACWY. Profissionais de saúde que também não tenham sido vacinados e jovens, adultos e adolescentes portadores de HIV também vão ter essa disponibilidade dessa vacina. E sobre a doença, como que a gente está de notificação aqui? Não tem? Não, a ampliação não está relacionada a nenhum surto ou notificação de casos especificamente da ACWY. É uma doença perigosa, né? Como qualquer meningite meningocócica que tem uma evolução rápida e alta letalidade. Então, é uma vacina muito importante que as pessoas possam receber, mas epidemiologicamente falando, casos está tudo sobre controle. É realmente devido a essa quantidade de vacinas que o Ministério tem para poder disponibilizar para a população. Em todas as salas de postos tem ela? Sim, nós temos em todas as salas de vacina do município. Essa vacina está disponível para esses grupos que estão ampliados agora.